V-Cast, o podcast da Vanguarda Comunicação, apresentação Breno Maciel. Fala galera, aqui é Breno Maciel, CEO da Vanguarda Comunicação. Você está ouvindo aqui o V-Cast, um podcast criado para compartilhar conteúdo de marketing, inovação, gestão. Me segue nas redes sociais, arroba Breno Maciel Vanguarda e Vanguarda Comunicação, para a gente compartilhar mais conteúdo como esse. Fala galera, estamos aqui no oitavo episódio do V-Cast, inovação. O tema do nosso V-Cast é voltado para marketing, gestão e inovação. E hoje o termo inovação é o que vai reger o nosso podcast de hoje, com a presença ilustre dele, que é o nosso Dr. Ray aqui amazonense, Dr. José Cabral Júnior, meu ilustre parceiro aí, há mais de três anos já, né, Cabral, que a gente está trabalhando juntos. E aqui a Kate, para iluminar aí o nosso estúdio também, que vem dando uma força muito grande aí no marketing da clínica do Dr. Cabral, na imagem do Dr. Cabral junto com a Vanguarda. É uma honra aqui estar recebendo vocês aqui. Brenão, a honra é nossa e agradeço a oportunidade também da Kate estar presente com a gente aqui. E conversar sobre inovação em tecnologia, Brenão, é algo fantástico, em especial na cirurgia plástica, onde nós cada vez mais temos novidades, temos mais tecnologia embarcada, em especial no contorno corporal. Tem uma mulher aí para dar essa força aí, né? Eu sou suspeita para falar de cirurgia plástica porque eu sou uma apaixonada. Eu acho que se você pode, né, lapidar seu corpo, lapide, porque realmente é uma mudança de vida, né? Às vezes você está com a autoestima baixa, às vezes você não está se sentindo bem, vai lá e coloca um, né, como diz aqui, um peitão, né? E pronto, parece que vira uma chave na tua vida, né? Mas você não precisa de nada, não. Não precisa do lapidador. Muda muito, né? Muda, muda. O doutor que está acostumado a receber a mulher naquele momento da primeira consulta que você percebe que ela baixa estima, aqueles problemas que ela tem, e depois do pós-operatório, como é que é essa mudança aí do comportamento da mulher? O que é que você sente quando ela entra na tua sala na primeira consulta e quando ela está depois daquele pós-operatório que demora um pouquinho para começar a desinchar, começar a ver o resultado? Como é que é essa mudança da mulher na hora? Na verdade, isso tem muito a ver com como escolher a especialidade. Eu acredito verdadeiramente que não é você que escolhe as suas paixões, acabam que suas paixões escolhem você. Eu sempre tive um apego naquilo que a gente faz, a gente deposita muito amor, muita dedicação. Eu sempre gostei de servir, mas não só servir ajudar as pessoas. Eu pensei, como que eu posso verdadeiramente transformar a vida da pessoa? E a cirurgia plástica, em especial, naquelas pacientes que mudaram o corpo, seja com o envelhecimento, seja depois de uma gestação, as mulheres não se veem por fora como elas se enxergam por dentro. Hoje em dia, as mulheres são muito vaidosas, mas também os homens. E quando elas chegam no nosso consultório, desgostosas consigo mesma, quando elas chegam, às vezes, com pequenos detalhes que outras pessoas, porventura, nem percebem. Poxa, você não precisa de uma lipoaspiração, HD, você já é magra. Mas só a pessoa sabe o que ela sente. Quando elas chegam com a gente, depositam aquela dor, e a gente percebe que com pequenas lapidações, pequenos detalhes, já lapidando o que já é belo, a gente consegue verdadeiramente melhorar muito a qualidade de vida da pessoa ao longo prazo, e não só a pessoa, mas dentro do ambiente profissional, a pessoa se sente mais poderosa, a mulher fica mais poderosa, o homem fica mais confiante com uma lapidação, mesmo que discreta. Melhora a qualidade de vida na família também, melhora os relacionamentos, e a gente realmente transforma aquela pessoa. É incrível, alguns meses depois, a diferença que nós fizemos na vida daquela pessoa, naquela família. Isso é incrível na cirurgia plástica. E os homens também têm procurado bastante. Tem crescido a procura de homens com cirurgia plástica, com essas novas técnicas? Sim, essas últimas gerações, elas são mais voltadas à qualidade de vida, à status, a se sentir bem, a se apresentar melhor, ainda mais, olha, estamos aqui num vídeo blog, num canal, e o homem hoje em dia, ele está se vestindo melhor, ele está se apresentando melhor, ele está atento à estética. E o contorno corporal do homem é um capítulo à parte na cirurgia plástica. E a gente está falando muito de lipoaspiração porque é a área da cirurgia plástica que mais tem evoluído, não só na técnica, mas também no uso da inovação e tecnologia. O homem, sim, está mais atento à cirurgia plástica. A lipoaspiração HD do homem é como se a gente voltasse 500 anos atrás, quando Michelangelo lapidou o Davi. É uma estátua que tive a oportunidade de ver lá em Florença. É incrível, aquelas formas, aquelas sombras e luzes. E isso que visa a cirurgia plástica atual, não é transformar uma pessoa em outra, é tirar a melhor versão daquela pessoa. O homem está muito antenado, ainda é um tabu na cirurgia plástica, o homem fazer cirurgia plástica, mas cada vez mais ele tem procurado para fazer em especial a lipoaspiração HD, revelando aqueles contornos corporais tecnicamente mais belos, como essa estátua aqui de Michelangelo. Quando a gente fala em inovação, dentro da cirurgia plástica, as coisas também vão evoluindo bastante, né? E hoje, qual é a cirurgia de última geração? O que é que hoje está sendo mais procurado? Então, aqui as mulheres, muitas ainda não sabem que existe, mas é a cirurgia de ponta, que o doutor Cabral em Manaus já está fazendo isso. Bem, o grande desafio que a gente encontra em qualquer área da medicina, mais especial em cirurgia plástica, o médico está sempre atualizado. É uma atualização constante, o médico está sempre up to date nas melhores, mais modernas tecnologias. Hoje a gente tem oportunidade, e inclusive na semana passada, a gente teve a oportunidade de nos reunirmos, os maiores especialistas do Brasil e no mundo, em contorno corporal, para trocarmos essas experiências e demonstrarmos cada um médico com uma área ou com uma tecnologia que usa de preferência, trocarmos essa experiência para desenvolvermos protocolos a nível internacional para a melhoria do contorno corporal. E, engraçado, a área mais moderna em tecnologia e inovação da medicina está dentro da cirurgia plástica. O que é de mais moderno hoje, eu vou colocar dois aspectos. O primeiro aspecto é a possibilidade de, durante uma lipoaspiração, eu não jogar fora toda aquela gordura lipoaspirada. Lá dentro da gordura, a gente tem um diamante, vários diamantes que são a célula-tronco. É a possibilidade de a gente não só melhorar a estética da pessoa, mas, quem sabe, melhorar a qualidade de vida e servir como se fosse um seguro de vida para tratamento de doenças que, porventura, tomara que não, bate na madeira, mas que, porventura, possa afligir o próprio paciente ou a família no futuro. Imagina a possibilidade de eu guardar esse diamante, que é uma célula regenerativa, a célula-tronco, e congelada num futuro, numa possibilidade de utilizar essa célula para tratar alguma doença que ainda, hoje, não tem tratamento definitivo, como alguma doença degenerativa, como o Alzheimer. Então, dentro da cirurgia plástica, a gente está evoluindo no que chamamos de medicina regenerativa e medicina personalizada. Imagina eu coletar essa célula-tronco e produzir em laboratório produtos cosméticos da própria carga genética do paciente e aproveitar e reinjetar nele próprio. Ou seja, como se fosse um botox natural, um preenchimento natural. Essa é a área mais avançada da medicina, que está dentro da cirurgia plástica, e nós somos especialistas nessa área. Agora, dentro daquelas tecnologias que são possíveis de serem utilizadas, existe tecnologia dentro do contorno corporal. Renúviam vários tipos de laser para melhorar a qualidade do contorno corporal. Você imagina que, 500 anos atrás, Michelangelo, batendo com escopro numa pedra de mármore, conseguiu, com o seu senso de arte e habilidade, claro, uma inteligência natural acima da média, conseguiu esculpir e pintar várias coisas. Imagina hoje um bom lapidador, mas aliado à tecnologia. Então, a gente tem a disponibilidade hoje de lasers, renúvias para o contorno corporal. É o que está mais moderno, o que está mais em voga. Lipo-HD é a queridinha do momento. Você fala aí do quelângelo, do talento. A gente sabe que a faculdade, ela dá as técnicas, se você estuda. Mas o talento, aquele olhar do médico, ele tem aí 50% do... Você atribui aquele olhar do médico como um artista que olha para um estátua, assim... Você atribui quantos por cento disso, do talento que vai de médico para médico que passa... Porque a técnica é igual para todo mundo, mas como você enxerga aquela técnica, aquela aplicação, é que faz a diferença, né? Brenão, pergunta incrível. A área da medicina que se aproxima mais ao senso de arte, verdadeiramente, é a cirurgia plástica. Verdadeiramente, numa lipoaspiração de alta definição, que é a tradução em inglês de height definition, a gente se aproxima muito do escultor, do lapidador. É claro que nós estamos limitados pela anatomia do corpo, como diria o professor Pitangui. Mas 99% é inspiração. Apenas 1% é a transpiração, é a técnica na mão do cirurgião. Então, verdadeiramente, o cirurgião que esculpe corpos, ele precisa utilizar um grande senso, uma grande inteligência espacial, um entendimento de arte, uma sensibilidade da beleza para realmente realçar aquilo que aquela paciente tem de melhor. Não existe um tipo de técnica engessada que eu possa transferir para os meus residentes. está aqui, é assim que faz a lipo HD. Porque cada corpo é um corpo diferente. E a biologia individual de cada paciente caminha para caminhos diferentes também. É como se eu pegasse um diamante bruto e colocasse na mão de vários ourives. Cada um vai trazer uma joia diferente. Então, há diferença entre os cirurgiões fazendo a lipo de alta definição. E uma coisa importante que você tem que entender também é que não basta um médico ir lá comprar uma tecnologia. Ah, agora eu vou fazer Renuvium. Agora eu vou fazer lipo One Step, que é o laser mais moderno. Ele compra a tecnologia e logo em seguida ele já está fazendo. Não. Não é a inteligência artificial que manipula o aparelho. É a verdadeira inteligência natural daquele cirurgião experiente. São as mãos do cirurgião que tem esse senso que eu expliquei para você que vai fazer muita diferença no resultado desse contorno corporal. 99% é arte. Muito bom. E entender também, né, Cabral? Porque as nossas pacientes hoje elas chegam com uma dor, né? E às vezes o meu olhar sobre ela não é o olhar que ela tem sobre si mesma. Então, esse primeiro contato que a gente tem lá com elas, né, Cabral? Que você faz muito bem, inclusive. É de compreender qual a necessidade dela. Tanto que a gente perguntou onde é que dói, né? Porque às vezes eu tenho um olhar mas não é o olhar dela, né? Se colocar no lugar do outro é uma parte muito difícil do relacionamento humano. E nós cirurgiões plásticos quanto mais experiência nós temos isso, graças a Deus, já faz 15 anos não posso falar muito a idade que vai parecer que eu sou mais velho mas aqui tem uma barbinha branca de experiência. Isso faz diferença em se colocar no lugar do outro entender verdadeiramente onde que é o ponto que eu preciso aparar as arestas e lapidar aquelas vezes aquele pequeno pontinho faz uma grande diferença para a pessoa. E quem é que pode fazer essa lipo-HD? Qual é a indicação? Porque é do momento mas nem todo mundo pode acredito que nem toda mulher possa chegar uma mulher obesa lá eu quero fazer lipo-HD ela não é indicada para fazer esse tipo de cirurgia. Explica um pouco para a gente o que é essa modernidade da lipo-HD como ela funciona e quais são as indicações que as mulheres podem... Brenão, pergunta muito interessante, né? porque às vezes a paciente vê na internet e fala ah, eu quero fazer lipo-HD nem todos os pacientes são candidatos a fazer uma lipo de alta definição então se me permitem eu posso explicar a diferença entre a lipoaspiração tradicional entre aspas e a lipoaspiração HD para deixar bem claro porque aí isso ajuda as pacientes na hora de nos procurar elas entenderem qual é a cirurgia mais indicada para elas. Então antes de tudo eu gostaria de explicar que nós temos três camadas no abdômen que é a parte que mais aparece na internet como o HD mas existe a possibilidade de fazer em outras áreas eu posso comentar depois no abdômen nós temos três camadas primeiro a pele segundo a gordura e depois o músculo resumidamente a lipoaspiração tradicional foi inventada para retirar aquela camada intermediária de gordura lipoaspiração aspirar mecanicamente aquela gordura e a gente ficava na expectativa da pele superior aderir aos planos profundos e isto fazer o contorno corporal essa é a maneira de pensar dos últimos 40 anos é uma cirurgia tecnicamente nova mas verdadeiramente mudou completamente com a percepção alta definição o que é alta definição? a gente analisando as esculturas mais bonitas aquilo que nos chama atenção porque a beleza não tem uma definição mas quando a gente olha uma escultura por exemplo aqui do Michelangelo a gente começa a perceber beleza aquilo a beleza são as formas os volumes as alterações de tonalidade as alterações de como a luz entra com a progressão tonal quando a gente percebe essa beleza a gente olhando para a anatomia humana especialmente da parede do abdome do abdome a gente percebe que existe alguns músculos mais sobressaltados algumas entradas que se apresentam diferentemente e a lipoaspiração faria uma retirada de gordura uniforme e ficaria aquela barriga reta a barriga reta não é algo belo de se ver quando foi desenvolvida a lipoaspiração HD nos últimos anos ela é reservada para revelar as formas e contornos e não retirar a quantidade de gordura nós estamos falando então de qualidade de modificar pequenas áreas para revelar o contorno corporal e dessa maneira a lipoaspiração não é reservada para aquelas pacientes que tem muita gordura são reservadas para pacientes que tem mais ou menos no máximo 30% de gordura corporal no máximo ou seja já tem o tripé da cirurgia plástica de sucesso já é uma paciente que faz orientação alimentar já é uma paciente que tem uma atividade física que é afeita estética que busca uma melhora de qualidade de vida e essa paciente tem uma gordurinha localizada que lhe incomoda ela tem estrutura profunda e a lipoaspiração de alta definição visa verdadeiramente em pequenas quantidades lapidar aquele contorno corporal então você que ainda está um pouquinho em cima do peso tem que pensar bem eu quero mudar mudança de mindset eu quero mudar eu quero ter uma qualidade de vida eu quero me apresentar melhor ela vai iniciar o tripé dieta orientação alimentar com orientação alimentar atividade física estética e buscar o lapidador para poder aparar as arestas e definir o contorno corporal e esse resultado ele é definitivo? bem nada a vida é definitivo mas como diria Vinícius de Moraes que seja eterno enquanto dure principalmente se essa mudança de mindset qualidade de vida for perene então a mudança primeiro é aqui para depois ser aqui então aquela paciente que continua depois a lipo HD e eu confesso para vocês a gente percebe uma mudança drástica de vida da pessoa ela quer se manter daquele jeito sim ou seja mesmo que ela não tenha pensado nisso ah eu não gosto muito disso não gosto muito de dieta de academia mas depois que ela faz uma lipo de alta definição ela se vê completamente diferente às vezes um pequeno detalhe muda muito a pessoa por dentro né Kate e a paciente mantém esse resultado a longo prazo ela vai para a academia em especial se ela faz cirurgias associadas que é uma possibilidade imagina se ela fizer um contorno corporal completo aí ela coloca uma roupinha de academia ela se sente mais gostosa consigo mesmo ela continua de dieta a academia e ela mantém e principalmente aprimora o nosso resultado a gente tem pacientes que depois de anos e anos e anos quatro a seis anos de lipoaspiração de definição ela está melhor do que quando eu deixei incrível a evolução dessas pacientes a lipo HD tem quanto tempo? quando foi a primeira cirurgia a lipo HD? essa lipoaspiração HD surgiu aqui na América do Sul com alguns cirurgiões que perceberam que apenas aspirar tirar a quantidade de gordura não transparecia o belo naquele abdômen quando a gente olha na internet ou aquelas pessoas magras ou aquelas pessoas que a gente percebe elas como belas ela tem umas alterações no contorno do abdômen que chamamos de lira abdominal e os cirurgiões aqui na América do Sul perceberam na Colômbia no Peru perceberam que lapidando pequenas arestas aumentando e diminuindo áreas porque também é possível fazer o que chamamos de lipoinxertia eu posso comentar em especial no homem que serviria muito bem para uma pessoa que quer aumentar os volumes musculares eu também posso trabalhar essa parte eles perceberam nos últimos anos poucos anos atrás que a lipoaspiração deveria mudar ainda hoje eu estou falando aqui possivelmente algum colega plástico vai nos assistir ainda hoje é um tabu para alguns colegas plásticos essa mudança mas como qualquer mudança inicialmente tem aquela rejeição mas cada vez mais o seu paciente o nosso paciente o nosso cliente ele vem buscando essa inovação em tecnologia e o cirurgião plástico que não faz lipoaspiração de autodefinição em breve vai estar desatualizado e você que é bastante experiente você bate o olho na mulher na praia você já sabe se já teve uma cirurgia ali passando se foi à academia consegue entregar ou a boa cirurgia é aquela que consegue disfarçar e nem o médico consegue identificar que foi feito posso contar uma historinha? uma historinha falou de praia a lista é mais fácil aqui a gente está no local informal não é uma entrevista vou contar uma historinha ele falou se eu consigo identificar ele falou de praia eu estava na praia do nordeste e aí antigamente tinha aquelas máquinas digitais a gente usa o celular mas tinha aquelas máquinas digitais e tudo aí eu resolvi lá em Porto de Galinhas pegar aquela jangada e aí os peixinhos passando lá e eu fotografando bem de perto e tudo aqueles peixinhos água cristalina aí de uma hora pra outra a máquina digital cai dentro d'água demorou segundos porque cirurgião tem muita velocidade e pah catei acho que em um segundo ela mergulhou e eu catei falei meu Deus todas as fotos da viagem estão aqui e entrou dentro do mar aí eu guardei aquela máquina tirei o chipzinho aí no Rio de Janeiro quando eu voltei eu estava na época 15 anos atrás eu fazia especialização em plástica no Rio lá no Pitangui aí levei numa empresa que consertava na máquina digital aí eu falei poxa eu vou falar que a máquina molhou rapidamente não é e molhou rapidamente e queria que consertasse aí eu levei lá encontrei um um senhor oriental não é que era o dono da empresa que atendia a gente aí eu levei a máquina e eu falei ele falou o que aconteceu eu falei eu estava fazendo fotos e a máquina caiu rapidamente na água molhou e eu queria saber se a gente tem conserto só falei isso aí quando ele pegou a máquina ele falou então aqui a máquina que eu vou lá dentro rapidinho examinar e volto em alguns minutos demorou dois três minutos o oriental carinhosamente eu falo assim pode ser japonês chinês enfim ele voltou comigo e falou pra mim caiu no mar né deve estar cheia de sal entendeu então isso responde quando eu especialista olho na praia eu sei todas as cirurgias que o paciente fez mas o belo Brenão verdadeiramente é o natural se aquela pessoa fez uma lipoaspiração de alta definição e ficou estigmatizado imagina eu fazer gominhos em uma pessoa que não é fitness não vai combinar a pessoa toda magra com gominhos abdominais não então a gente tem que ter sensibilidade pra transformar aquela pessoa nela mesma na melhor versão dela mesma sem estigmatizar e quando as outras pessoas olharem elas não vão perceber que tem cirurgia plástica e aí ela está bonita porque o belo é o natural é aquilo que passa desapercebido então você orienta bastante às vezes chega uma mulher e eu quero silicone ali eu quero aqueles peitões grandão e você não mas a tua estrutura como é que funciona essa orientação na hora da consulta chega pra ter de frente parece que foi até combinado essa entrevista mas o profissional entrevistador com experiência ele sabe exatamente o ponto claro que existe sim por um lado uma anatomia que vai ser levada em consideração na cirurgia plástica por outro lado existe o desejo da pessoa e aí é o grande lance porque o cirurgião plástico tem que ter o discernimento e o equilíbrio pra poder aproveitar o que há de melhor na anatomia da paciente mas também levar o paciente próximo do desejo dela então trabalhar lapidar esse equilíbrio durante a consulta pra gente chegar num denominador comum de uma cirurgia que esteticamente fique harmonizada porque nós estamos falando de harmonização corporal que ela fique harmonizada com a estrutura da própria paciente sem exagero sem estigmatizar sem levar resultados artificiais que não são belos mas ao mesmo tempo levar aquela paciente no caminho da expectativa dela porque eu falo pros pacientes a cirurgia plástica não vai ficar perfeita não é isenta de riscos e complicações a cirurgia plástica ela visa deixar a pessoa mais feliz o melhor que eu posso retirar dela e a gente vê muito isso quando termina a cirurgia né Cabral infelizmente a gente não consegue às vezes compartilhar a gente tem um lapidar já estou cortando aqui o negócio pela metade mas é uma das coisas eu acho que me dá mais satisfação quando vou pro centro cirúrgico é quando elas acordam você não imagina a quantidade de depoimento que a gente assiste lá porque é uma alegria quando elas tocam não sei porque muitas vezes elas estão presas em um corpo que não é mais delas seja por causa de uma deformação seja porque passaram pela maternidade enfim mudou tudo mas quando elas se reencontram com aquele corpo é aí que acontece a mágica né Cabral é uma mágica ali olha é incrível é incrível seu depoimento né é como se a alma da pessoa não encaixasse mais naquele corpo dela isso e quando ela acorda da cirurgia daquela maneira infelizmente a gente não consegue dentro do lapidar mostrar o processo todo não é a gente não pode demonstrar completamente o antes e depois que a verdadeira transformação mas fica implícito quando a paciente ela faz aquele depoimento aquela experiência de satisfação a gente sabe que a gente transformou ela e a transformação ela é imediata o que a pessoa sente é imediato é claro que o resultado de uma cirurgia plástica demora alguns meses para fala um pouco do pós-operatório aproveitando o gancho aí porque faz todo sentido aí as pessoas acham que na cirurgia você faz o milagre mas depois é que começa também o trabalho do pós-operatório que vai garantir a excelência do resultado que foi lapidado na sala de cirurgia Brino na hora que elas acordam mudou o mindset ela já sabe que aconteceu alguma coisa então aquela alegria ela já ali né é claro que tem aqueles seis meses ali que a gente precisa aprender o procedimento né Cabral tu fala melhor que eu sobre isso mas o acordar dela tem essa viradinha da chave ali de saber que já mudou entendeu e vai só melhorando isso faz diferença é claro que a gente deposita muita tecnologia também no pós-operatório você tem uma estrutura completa né tua equipe hoje são quantas pessoas a gente tem 20 pessoas na equipe é claro que parece que o Gustavo o cara veio o Gustavo Lima a gente vai ver a banda do cara gigante tem toda a estrutura e veio o doutor Cabral mas sem a equipe dele faz muita diferença eu gosto muito da frase do Ayrton Senna que ele diz que em última análise ele termina com o trabalho de um grande grupo de pessoas ele é o que aparece eu estou aqui dando essa entrevista mas atrás de mim ou ao lado nosso tem uma equipe enorme de profissionais não só para transformar aquela pessoa mas aquelas pessoas que participam dos bastidores para segurança que é um dos pilares um dos valores não adianta eu falar inovação tecnologia sem falar de segurança eu estou falando de medicina de cirurgia plástica enfim não é só marketing não é só inovação não é estética é medicina cirurgia riscos e segurança é um dos nossos pilares mas ele está falando sobre pós-operatório no pós-operatório também tem que ter uma equipe de fisioterapeutas estéticas que tenham tecnologia para poder não só melhorar o resultado a curto prazo manter o resultado a longo prazo mas para melhorar a recuperação pós-operatória hoje em dia não se fala mais ah eu vou ficar 30 dias acamada resguardo como nossos avós falavam não tem mais isso hoje nós empresários temos aquela vida que a gente precisa retornar às atividades em poucos dias e quando nós fazemos a lipoaspiração HD que é um trabalho escultural me permita diferenciar a renúvel, laser e lipo HD os pacientes confundem muito ah o renúvel é a lipo HD o laser é a lipo HD não a lipo HD é um trabalho manual que depende do expertise do cirurgião e de sua equipe para poder trabalhar o corpo verdadeiramente pegando aquela pedra bruta e lapidando literalmente é claro que cada lapidador vai trabalhar o diamante diferentemente então cada diamante tem seu valor tem lapidações mais especiais que agregam valor aumenta o valor do diamante isso é a lipoaspiração HD depois que a equipe fez a lipo HD ela pode colocar tecnologias dentro da cirurgia porventura o renúvel é algo que melhora a flosteia de pele e nós colocamos após a lipoaspiração HD para melhorar a pele é um passo a mais da cirurgia o laser idem mas a lipoaspiração HD já foi feita no pós-operatório as nossas fisioterapeutas e esteticistas elas depositam tecnologia laser, radiofrequência, ultrassom, osonoterapia, dermologia tem uma gama enorme de tecnologia e a paciente no pós-operatório tem que ter uma boa experiência também não só na cirurgia no pós-operatório nossos clientes e pacientes falam poxa doutor parece que eu nem operei não estou sentindo nada e isso é uma mudança de paradigma porque parece que cirurgia é igual a dor parece que cirurgia é igual a sofrimento parece que lipo é igual a sentir muita dor lipo é igual a ficar muito roxo utilizando técnicas refinadas equipe experiente tecnologia o pós-operatório é um pós-operatório com praticamente ausência de dor o paciente não fica roxo retorna as atividades em dois, três dias então ela opera sexta-feira, segunda-feira está com a cintinha está trabalhando ninguém sabe que ela fez lipo que ela está vestida ela e ele vamos contar ela e ele e ele e ele também a gente quer muito esse eu estava viajando tentando tirar umas férias onde vocês viram onde a gente estava e os pacientes ansiosos não conseguiram esperar tive a oportunidade de fazer várias consultas online tivemos online assim lá lá era três horas da manhã aqui era de tarde era do outro lado do mundo essa questão do online é bastante interessante a gente falar agora a pandemia quebrou um pouco o tabu dessa questão do digital do online da videoconferência o paciente ele antigamente acredito que se sentia desprestigiado se você sugerisse um call com ele para fazer uma consulta e após pandemia isso meio que mudou o comportamento do paciente você sentiu isso aí também? sim uma ótima pergunta os relacionamentos mudaram com a pandemia pela distância distância e a utilização de novas tecnologias e nós também evoluímos enquanto médicos hoje na clínica não existe consulta online e consulta presencial a gente utiliza tecnologia em todas as consultas para ter oportunidade não só de atender pessoas de fora de Manaus de fora do Brasil e ao mesmo tempo fazer com que a paciente tenha várias fases da consulta todas as nossas consultas começam online então numa consulta de uma hora a primeira parte é online porque melhora o conforto do paciente ele está na sua própria casa ele não precisa gastar em deslocamento então os primeiros minutos são online onde conhece a equipe médica tem oportunidade de discutir sobre as cirurgias tem oportunidade de perceber se é uma candidata a lipoaspiração HD antes de ir presencialmente na clínica tem oportunidade de realizar já exames para saber se o organismo dela está pronto para ser submetido a uma cirurgia e tem oportunidade também já de se preparar financeiramente para a utilização de tecnologias na cirurgia plástica logo em seguida vem a parte presencial então hoje em dia por exemplo um paciente que mora que a gente atendeu é engraçado atendeu lá de Dubai um paciente da Inglaterra ele fez a pré-consulta online atendemos do Iraque essa semana Iraque e na primeira oportunidade ele vai vir ao Brasil já com os exames prontos já planejados financeiramente ele já vem para o Brasil para fazer o exame clínico que é a segunda parte conhecer o restante da equipe e já realizar imediatamente sua lapidação então a gente é um caminho sem fim é um caminho sem volta a gente agora entrou na tecnologia a gente vai seguir adiante não vai olhar mais para trás falando de experiência e quantas cirurgias o doutor Cabral tem aí na sua experiência no seu currículo sem entregar a idade meu Deus do céu já faz 15 anos que a gente fundou a nossa clínica que nasceu no Rio de Janeiro é o berço da estética e beleza mundial em especial na época que o nosso professor Pitangui estava bem ativo que é o papa da cirurgia plástica mundial onde nós tivemos a oportunidade de lapidar lado a lado aprender quem inventou a técnica é um orgulho é uma honra sem fim e desses 15 anos a gente teve a oportunidade de lapidar e transformar muitas vidas eu não queria aqui dizer fiz 10 mil cirurgias enfim mas depois de 15 anos lapidando aprimorando a cada dia eu posso dizer para você que a gente melhora os nossos resultados melhora os nossos relacionamentos melhora o trabalho em equipe a gente aprimora como pessoa e como profissional e muitas das vezes o entrevistador pergunta doutor mas me diga aí qual o seu melhor case de sucesso não é tem uma coisa assim que o entrevistador gosta de perguntar e tal qual quando a gente faz viagens com a esposa e uma das coisas que eu mais gosto talvez o meu melhor meu maior hobby seja viver experiências é o que a gente procura o paciente procura a gente na clínica para viver uma experiência não para fazer uma cirurgia plástica e a gente viaja para viver experiências saborear culturas comidas enfim nessa última viagem vocês viram que eu até me vesti a caráter com muito respeito obviamente para poder viver aquela experiência de realmente embarcar na cultura daquele povo maravilhoso que eu estava e essa oportunidade é fundamental quando a gente vive a experiência com o paciente a gente nos últimos anos a gente aprimora cada vez mais essa oportunidade e depois de milhares de cirurgias plásticas a gente consegue fazer com que o último seja um case mais de sucesso do que o anterior eu falei com a minha esposa olha essa foto agora na frente da esfinge na pirâmide é a nossa melhor foto ela riu e falou pô você fala isso toda viagem então a última cirurgia é um case de sucesso melhor do que a anterior a próxima vai ser melhor do que a anterior bacana e para o paciente que ficou feliz com aquela cirurgia é 100% para ele para mim eu verdadeiramente falo que eu não conto as cirurgias para mim não é uma estatística um número de cirurgias porque para mim pode ser 1% para o paciente a 100% então a gente se dedica como se fosse a minha última cirurgia minha melhor cirurgia coloca todo o amor toda a dedicação toda a experiência toda a energia como foi as duas lapidações de ontem para aquela paciente chegar na sua melhor versão e falando do lado social também e de compartilhar conhecimento você ajuda assim um pouco a sociedade aí nos hospitais públicos que você trabalha e você também dá aula em universidades passando, repassando esse teu conhecimento fala um pouco desses outros dois lados que as pessoas acham que é só o glamour ali é só a sala de cirurgia o cara quer ganhar dinheiro está ali para que naquele horário pega só o filé da profissão mas você também se doa tem o teu horário ali que você está nos queimados você está ali nos parques recebendo aquelas pessoas a gente fez acho que já teve até reunião no parque esqueci aquele lugar Alvorada Alvorada exatamente e também eu conheço alunas todas que falam a aula do cara é top vou acompanhar ele em cirurgia o cara é referência então você vê que tem outra a próxima geração você está colaborando para a melhoria da profissão fala um pouco desses dois lados para que as pessoas conheçam também esse lado do Cabral que auxilia as pessoas falaste em dois pilares que regem a nossa vida um deles é servir em especial servir as pessoas que tem menos possibilidade e o outro é transmitir transmitir para as próximas gerações tudo que a gente engariou nos últimos 20 anos de medicina eu tenho 20 anos de formato o servir vem muito com a minha formação de personalidade do meu avô do meu pai que era médico como que eu escolhi a medicina eu queria algo que eu pudesse servir a pessoa que eu pudesse ajudar realmente a pessoa e eu vi que na medicina eu podia me doar realmente servir e quanto quando a gente fez cirurgia plástica a gente percebeu que existe aquele grupo de pessoas que tem a mesma dor mas ela não tem oportunidade na vida para poder melhorar aquela dor e aquela dor da cirurgia plástica pode ser que ninguém perceba mas aquela pessoa ela está muito ruim e no serviço público dentro da UFAM que é onde a nossa casa nos últimos 25 anos desde o início da medicina a gente tem a oportunidade de lapidar essas pessoas dentro do SUS também e aquela satisfação que aquela paciente tem não tem preço aquela gratidão gratidão é uma coisa que transborda quando transborda a gratidão da pessoa nosso coração ciente dessa gratidão e eu posso passar essa gratidão para outras então fica um ciclo vicioso do bem a gente tem a oportunidade então de lapidar essas pessoas no SUS a gente se dedica uma grande parte da nossa carga horária dentro da universidade dentro do SUS para poder lapidar essas pessoas e a gente visa só melhorar a qualidade de vida dessa pessoa e esse feedback que traz para a gente aquilo que a gente fala poxa agora eu estou devolvendo tudo o que eu ganhei na minha vida universidade pública residência pública mestrado público especialização pública agora eu estou devolvendo para eles aquilo que eles me deram e o outro pilar é o legado que a gente quer deixar eu acho que o conhecimento foi feito para ser transmitido então tudo o que eu aprendi todos os pulos do gato como eles falam tudo o que a gente aprendeu nos últimos 20 anos aprimorando acrescentando tecnologias a gente transfere para as pessoas que estão chegando ou seja a gente potencializa elas elas não precisam passar 20 anos para chegar onde nós chegamos a gente pode entregar a experiência para o outro porque a vida é muito curta ela não precisa cometer todos os erros nem precisa nem dá tempo então ela pega essa experiência já vê por onde nós passamos ela identifica os pontos positivos para ela e isso que a gente transfere para o nosso aluno é aquele feedback que você me falou é o que a gente quer deixar como legado eu tenho dois pinzinhos aqui um deles é o pinzinho do diamante imaginem o diamante olhando para frente é esse pinzinho de baixo que é um dos pilares da minha vida transformar a vida das pessoas levando elas a ser inspiração para si mesmas e para as outras pessoas e o outro pinzinho é o pilar na mudança de mindset do médico ou seja é o pilar da transformação do aluno para ele poder perceber que ele pode transferir a informação para os outros colegas sem problema nós ensinamos lipoaspiração HD porque quando a gente ensina um colega a gente não faz um outro concorrente a gente faz um grupo um grupo forte de cirurgia plástica antenado na tecnologia quanto mais colegas fizerem essas cirurgias com tecnologia mais os clientes vão ficar felizes mais eles vão perceber que eles podem transformar a vida e mais pacientes em última forma nós teremos como um grupo muito bom Kate quer finalizar com alguma pergunta para o doutor quer fazer algum comentário é fácil cuidar da imagem do rapaz dá muito trabalho ou é um cara muito disciplinado ele é disciplinado eu acho de tudo que o Gabriel falou ele não falou uma coisa mas eu vou contar ai meu Deus meu Deus do céu eu ando assim o Gabriel a gente tem uma relação bem próxima na verdade eu tento ficar próxima porque eu estou na frente eu defendo a imagem deles na verdade eu sou meio guardiã da imagem deles então eu me preocupo com tudo com o que sai no Instagram com o que sai no jornal com o que lê se fala que está mais bonito eu já quero ver quem está falando entendeu e ele esqueceu de falar que ele é uma das pessoas mais humanas que eu conheço e eu fico muito feliz de poder aprender isso com você o que acontece no SUS é exatamente o que acontece nos nossos hospes particulares a gente não diferencia paciente do SUS eu fiquei muito feliz quando eu vi isso elas são lapidadas na mesma excelência e ai você descobre que é a pessoa que é a essência da pessoa o Cabral tem uma essência linda e eu tento mostrar isso quando a gente me convidou para trabalhar com ele que eu comecei pequenininha lá fazendo duas fotos eu vi que tinha produto 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 eu falei gente ninguém sabe quem é você porque no boca a boca parece que naquela rádio peão chega só um pedacinho e ai a gente começou a desenvolver para mostrar quem é o Cabral e ai nasceu Lapidar que é o nosso produto e ele tem tantas frentes hoje que ele ficou lindo mas ficou a cara do Cabral porque o Cabral é assim eu criei esse espaço justamente para isso eu sou um cara que eu escuto muito podcast e muita história de gente que chegou lá muita história de história de verdade das pessoas eu acho que só quem vê ali uma postagem do Cabral só quem acompanha ele me orienta a consulta não consegue conhecer quem são as pessoas quem são esses grandes empreendedores que a gente tem aqui no Amazonas e eu acredito o espaço do Vcast é justamente para isso conhecer um pouco mais saber um pouco mais dar mais espaço para conhecer a história porque a gente precisa conhecer quem são as pessoas que estão por trás daquela marca daquele nome daquela história você falou um pouco do seu pai falou rapidamente mas eu sei que ele foi um grande incentivador da sua escolha pela medicina você carrega o nome dele José Cabral Júnior e me conta um pouco dessa inspiração do teu pai no início para a escolha da profissão que você resolveu seguir a tua vida entrei na medicina com 15 anos de idade ou seja a gente nem se percebia como pessoa mas eu tinha uma influência grande do meu avô uma elegância uma elegância um gentleman e o meu pai aquela pessoa que se dedicava com muito amor ao paciente meu pai meu ídolo meu mestre até hoje é um dos melhores médicos se não o melhor médico aqui da região só para você entender a influência do meu pai na minha vida dos meus irmãos meu pai tem 5 filhos todos são médicos todos sem exceção do menos novo que sou eu e da mais nova que agora tem 20 anos e está na universidade então essa grande inspiração do nosso pai na dedicação que ele tem com o paciente do amor que ele deposita na posição isso criou minhas próprias crenças e valores amor e dedicação àquele paciente fazendo aquilo que a gente é realmente apaixonado segurança que a gente está falando de medicina cirurgia plástica e humanização a gente acredita realmente que a gente não faz cirurgia plástica a gente lapida pessoas pessoas por fora mas também por dentro aquele pegar na mão da paciente aquela confiança aquela conexão porque medicina é conexão medicina é troca no mesmo nível cuidar da pessoa como se nós estivéssemos cuidando verdadeiramente de um familiar e isso é de berço essa é a nossa formação de personalidade é o que a gente aprendeu junto com o meu pai é o que a gente aplica na medicina quem te acompanha na rede social vê que você está passando para o teu filho agora esse carinho essa presença mas a tua vida louca a gente sabe que quem te acompanha nas redes sociais vê que você leva seu filho no colégio muitas vezes vai buscar no colégio final de semana o tempo que você tem você está junto com ele e aí você tenta realmente suprir acho que ele diz que você teve isso também na tua infância você está repassando isso para o teu filho e deve servir de muita inspiração para ele e queria dizer e finalizar que é um orgulho ter você aí na nossa carteira de clientes é um produto eu sempre falo com a Kate produto de altíssima a nossa Louis Vuitton da parte médica que a gente tem para trabalhar é muito fácil lotar a agenda de um cara desse porque é muita gente querendo o trabalho graças a Deus se não tinha um problema é uma honra recebê-lo aqui nesse bate-papo informal que é o propósito do nosso Vcast e quem quiser seguir aí quem não segue ainda mas quer conseguir aí é o doutor cabral é arroba doutor cabral júnior ela sabe direitinho arroba doutor cabral júnior o nosso instagram nosso canal no youtube vai estar sendo revitalizado agora com mais vídeos mais conteúdos como esse aí para vocês doutor cabral vai dar mais dicas sobre lipo hd pós-operatório renúvel renúvel laser é bate papo para horas e horas a gente nem falou de implante de mama que é um queridinho a gente vai ficar a gente vai marcar um próximo para falar só sobre silicone agora você falou a palavra mágica silicone ainda é a queridinha do momento nossa senhora implante de mama com lipo hd juntas é um combinado a gente faz os combinados mas esse combinado a Kate vai dar a honra de falar o nome dela que é um nome difícil arroba Kate arroba Kate vem porque é complicado mesmo o sobrenome eu vou falar porque sabe que muita gente me liga só para perguntar como é que é é vem per lá chiquermo é isso aí vocês ficaram aí com o nosso oitavo episódio do Vcast sobre inovação em cirurgia plástica com nada mais nada menos do que o doutor José Cabral Júnior o homem da cirurgia plástica quem pode faz com o rapaz aí digamos assim pode nos procurar nós temos solução para tudo mas muito obrigado pela presença de vocês a gente que agradece gratidão gratidão foi divertido um grande abraço valeu obrigado obrigado e aí a gente que agradece